Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas barra presentes de San Diego da Califórnia Eu não fui viajar, mas meu namorado foi, ele foi em maio e voltou em junho Olha como eu estou atrasada Ele foi fazer intercâmbio e aí ele falou, ah, escolhe algumas coisas aí que você quer Se você quiser comprar alguma coisa, quiser me dar dinheiro, eu compro pra você Ou você manda entregá-la no meu quarto, que ele ficou num apartamento Enfim, então eu comprei pouquíssimas coisas e ele me deu bastante coisa de presente Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar a única coisa que não é cosmético, tá? Que ele trouxe pra mim E na verdade foi engraçado que eu nem tinha pedido, eu queria, mas eu não tinha pedido Eu queria, tipo assim, mentalmente, sabe? Mas eu nem comentei Porque se eu comentasse eu sabia que ele ia comprar e tipo, não era a minha intenção, entendeu? Eu queria que ele gastasse o dinheiro dele com ele e não comigo Mas ele foi na Outlet e lá tinha a loja da Vans e tava na promoção Você comprava um tênis e você podia escolher outro que ficaria por 50% O segundo tênis, vocês me entenderam? Então compre um e o segundo com 50% de desconto Então esse tênis aqui saiu mais ou menos 30 dólares Ah, deixa eu falar, né? Antes que eu esqueça Eu vou deixar aqui embaixo os preços certinhos Mais a taxa de imposto, que se eu não me engano é 8,5% ou 9% Vou deixar aqui e o dólar ele pagou 3,42% se eu não me engano, tá? Então eu vou deixar as continhas todas aqui embaixo pra vocês e o total de cada produto, tá? Eu vou fazer isso, é porque eu não lembro de cabeça Como já faz um tempão eu não lembro Mas eu sei que como esse aqui foi metade do preço ele falou que saiu 30 dólares Então o modelo dele é esse aqui Gente, não reparem que tá sujo porque eu sou dessas que ganha uma coisa Eu gosto muito de uma coisa e só uso isso Juro, desde quando ele voltou, que foi junho, até agora que a gente tá em agosto Eu só uso esse tênis, eu não tirei do meu pé Eu nem uso mais sapatilha, por incrível que pareça Então não reparem, porque ele tá sujo, tá? Então ó, esse aqui é o tênis, então ele é preto Só que a língua dele aqui, ó, ele é marrom, tipo de couro E dentro tem oncinha Não sei se você tá dando pra ver, mas eu acho que tá Então ele tem oncinha Gente, ele é lindo, marrom, preto, oncinha, tipo minha cara E foi 30 dólares Bom, esse foi o único produto que não é cosmético O resto é tudo produto de cabelo e maquiagem Que são coisas que eu amo, então vamos lá Bom, vou primeiro pros cosméticos e deixar a maquiagem pro final Eu pedi pra ele trazer pra mim uma pasta de dente Por incrível que pareça E essa aqui é a Rembranded Gente, é assim que fala, não sei Ela é a Deeply White Então ela é pra clarear os dentes E eu vi num vídeo da Pripoca Quando ela foi pros Estados Unidos Que ela, essa pasta, recomendaram pra ela Que é legal pra clarear Eu tomo muito café, eu sou viciada em café Tomo muito chá, como chocolate Então assim, eu preciso de pasta de dente Pra clarear o dente Então eu pedi pra ele trazer pra mim Não achei barato Foi tipo uns 5 dólares, 5 e 30 mais ou menos Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês E eu pedi pra ele trazer pra mim, tá Não tenho uma opinião formada ainda Mas assim que eu tiver Eu venho falar pra vocês, tá Porque eu achei pra uma pasta de dente bem cara Outra coisa que eu pedi pra ele Foi um sabonete líquido pro rosto Porque o meu tinha acabado E eu pedi pra ele trazer dessa marca Biore Biore Que é uma marca que eu gosto Acho que é japonesa essa marca Se eu não me engano E eu pedi pra ele trazer esse aqui Que é um sabonete novo Pelo menos é o que todo mundo tá falando Que ele é o Benkin Soda Pore Cleanser Então ele é pra poros, né Pra limpar os poros E ele é de Baking Soda, né Que eles falam Que é tipo bicarbonato de sódio Então esse aqui é o sabonete Bom, esse aqui eu comprei pelo site do Walmart E pedi pra entregar lá no apartamento dele Que, gente Quem assiste vídeo aqui no YouTube, ó Milianos Já viu a Camila Coelho falando desse produto E todo mundo que assiste vídeos E já viu a Camila Coelho E já viajou Ou alguém foi viajar Sempre pede pra trazer E eu nunca nem tinha me tocado Aí eu falei Ah, agora que ele vai Meu namorado vai Vou pedir pra ele trazer Que é esse produto aqui Da Schwarzkopf Schwarzkopf? É assim que fala? Eu não sei É o Got2B Guardian Angel Que é aquele protetor térmico Super famoso Que a Camila Coelho Sempre fala dele E eu falei Ai, gente Que ótima oportunidade E melhor de tudo Essa marca Schwarzkopf É muito cara aqui no Brasil E eu paguei nesse aqui Acho que foi uns 3 dólares e 30 Se eu não me engano Sim, 3 dólares e 30 Pedi pra comprar também Quer dizer Eu comprei e mandei Entrega lá Esse bedhead aqui Que é o After Party Que eu sempre quis testar Todo mundo fala Ele é tipo só um creminho Bem cheirosinho E você passa no cabelo Vamos supor Você vai num churrasco Ficou muito perto da churrasqueira Ai você aplica esse creminho E ele tipo Tira total o cheiro Ou alguém tá fumando E ai você Né, tipo O cheiro pega no cabelo Né, impregna E ai você passa o creminho no cabelo E ai sai o cheiro também Então comprei por causa disso mesmo Só por isso E eu queria muito testar Porque eu vejo muita gente falando Então o produto é este E eu comprei a versão menorzinha Eu podia ter comprado a grande Só que valia mais a pena Comprar dois desse pequeno Do que o grande Eu sempre faço essas contas Porque eu sou meio louca bitolada Enfim E ai eu acabei comprando esse aqui O pequenininho mesmo Pra testar Pra ver se eu gostava ou não Pra ver se era meio uma frescura Ai eu peguei o de 50ml Mas se eu soubesse que era bom Assim, deixava um cheirinho Bem gostoso no cabelo Que ele é tipo um creminho Eu tinha comprado dois Bom, esse aqui Que eu vou mostrar agora pra vocês Eu amo E eu não tinha pedido Pra ele trazer pra mim Eu falei que é meu namorado, né Que foi viajar É E eu não tinha pedido Pra ele trazer pra mim Só que ele foi no Walmart E ele falou Babi, é muito barato aqui Sério, eu vou levar um pra você Ai eu falei Tá bom, né Então traz aí pra mim E ele comprou pra ele também Porque a gente é viciado nisso Porque a gente é muito branco E a gente gosta Tipo no verão De ficar bem bronzeado Sabe Tipo bem bronzeado E isso me ajuda muito Que é o Australian Gold Eu uso no fator de proteção 30 E esse aqui é o de 237ml Então é aquele grandão Então é esse aqui Australian Gold E aí ele falou Que tava muito barato lá Que ele ia trazer pra mim E ele pagou acho que 7 dólares Gente 7 dólares Aqui a embalagem menorzinha Custa 50 reais A de cento e poucos ml Vamos para a maquiagem Parte boa Sempre quis testar Vejo todo mundo falando Do Baby Skin da Maybe Lily Que ele é um primer pra poros Que ele é aquele primer siliconado Muito parecido com o The Porefessional Então pedi pro meu namorado trazer pra mim É esse aqui Eu só achei ele muito pequenininho Quando chegou Porque eu esperava outra coisa Achei ele minúsculo E ele foi tipo 5 dólares Sério Olha o tamanho disso gente Sem brincadeira É muito pequeno Mas já usei E é maravilhoso Deixa a textura da pele Incrível Super aveludada A base até desliza Sabe quando você aplica É sensacional Pedi também pra ele trazer uma base Pra mim Que eu sempre quis testar Que é a base da CoverGirl Que é a All To Last All Day Stay Fabulous 3 em 1 A minha cor é a 825 Buff Beige E quem falava muito dessa base É a Rafa Novelli Que é uma youtuber Que eu gosto bastante Ela Sério Ela trazia estoque dessa base E eu falava assim Gente eu quero testar essa base Quero testar essa base É a base que eu tô usando hoje É uma base assim De cobertura média Tem a pigmentação muito boa Cobre super bem Você pode construir camada Dá pra fazer uma cobertura aí total E ela é incrível Adoro a embalagem dela Além de ter essa tampa Essa parte do pump aqui Ela trava e destrava Então não tem perigo nenhum De você carregar Tipo pra viajar A embalagem é de vidro Mas eu achei bem resistente Meu namorador Ele não tem nada de cuidado Pra trazer as coisas E ele trouxe essa base De qualquer jeito Jogada na mala E tipo Veio tranquilo Pedi também pra ele trazer Pra eu deixar de estoque Essa máscara de cílios aqui Que eu também vi A Camila Coelho falando muito E tipo Milhões de anos atrás E eu gravo muito as coisas Então tava na minha wishlist da vida Pra testar Que é a Great Lash Da Maybelline Eu não peguei a versão A prova d'água Então a máscara É essa daqui Não abri ainda Não sei do aplicador Não sei se o aplicador É meio molengo Não testei Tá tipo lacradinha Fechadinha Pra quando acabar Minhas máscaras de cílios Pra ir usando Né? Essas que estão fechadinhas Bom, próximo produtinho Eu pedi pra ele trazer pra mim Essas espondinhas Da Real Techniques Essa aqui é a outra Que eu já tô usando Ela tá úmida E bem suja Mas eu tava na hora De trocar E eu pedi pra ele trazer Porque eu amo É a minha forma favorita De aplicar base Corretivo Eu simplesmente amo E acho da Real Techniques Tem um preço Obviamente mais acessível Do que a Beauty Blender Então acho que as duas Foi R$9,23 Eu confundi com a base Mas acho que foi R$9,23 As duas espondinhas E tipo Uma Beauty Blender Custa R$20 Então eu preferi As duas da Real Techniques Que eu amo Pedi também pra ele trazer Pra mim Esse Delineador em gel Eu vejo muitos vídeos Da Michelle Igóis Que é uma maquiadora Eu acho que ela é de Minas Se eu não me engano Eu não tenho certeza E eu adoro os vídeos dela E ela tava usando muito Esse delineador em gel aqui Antes de usar o da Inglot Que é o meu sonho de consumo Acho que é sonho de consumo De todo maquiador Um delineador da Inglot Mas como esse aqui Ele era mais barato Eu falei Ah, me traz esse aqui Pra testar Que eu vejo que ela usa E enfim Pedi pra trazer E tô amando Usei nas minhas clientes Usei em mim Ele é muito fácil de aplicar Tem uma textura bem legal Ele não é Obviamente É Tipo Invernizadinho Brilhosinho Ele é opaco Mas é de delineador em gel Mas se você tiver algum Tipo Da Maybelline Que é o Eye Studio Eu acho que é isso E a cor dele É a preta Tipo Super preto Tá aqui ó Nesse negocinho branco Aqui ó Essa é a cor dele Pedi também Pedi também pra ele trazer O outro Tá na minha mala Que eu vou pra São Paulo Daqui a pouco Mas ele me trouxe Eu pedi um Ele comprou dois Porque ele falou Nossa Um dólar Então eu vou levar dois Pra você Que é a Carmex E agora no inverno Isso aqui salva a minha vida É a melhor coisa do mundo Pra hidratar os lábios Então ó Carmex E eu pedi esse aqui De bisnaguinha Que eu acho super prático Pra aplicar Ó Tem uma bolinha aqui Eu acho super fácil Super prático Gente Pra finalizar Ele foi em maio E voltou em junho E ele voltou dia 14 de junho Bom Dia 12 de junho É dia dos namorados Então ele comprou O meu presente Dia dos namorados lá E ele falou O que que você quer? Aí eu Maquiagem Né? Tipo Óbvio Tinha que ser maquiagem Aí ele foi na Sephora Ele falou Você quer uma paleta? Sim Quero uma paleta Aí eu fui com ele Tipo Ele foi me mostrando Pelo Aquelas chamadas de vídeo Do Whatsapp Aí ele me ligou E eu fiquei tipo Nossa Tipo A louca Sabe? Da maquiagem Se eu estivesse lá Eu tinha dado preju Mas tudo bem Aí ele falou Ó Escolhe Alguma coisa Que você queira Pro dia dos namorados Que eu vou te dar E tá bom Aí o que que eu ia escolher? Tadã Paleta Modern Renaissance Não sei Da Anastasia Beverly Hills Gente Eu tava louca Nessa paleta Ela é simplesmente Incrível Tem o tamanho Da Naked Certinho A embalagem dela É de veludinho Cor de rosa É linda E Eu já usei Tá Vocês vão ver Que as sombras Estão meio Desgastadinhas Mas é porque Eu já usei Ela vem com Um pincelzinho Ó De um lado É de esfumar E do outro De aplicar sombra Eu também já usei E eles são muito bons Eu amei Isso aqui Desfumar Ele é bem gostoso E gente Vou mostrar pra vocês As cores Dessa paleta É maravilhosa Sério É uma das paletas Mais lindas Que eu já vi Na minha vida E toda vez Que eu abro Vejo Eu fico tipo Babando Fico tipo Porque é maravilhosa Eu vou mostrar Algumas cores Pra vocês Tem três cores Que eu uso muito Que são Essas três aqui Que são as que eu mais Tenho gostado de usar Que é tipo Um marronzinho Um laranjinha E Essa aqui Que ela é cintilante Essa aqui Ela é um cintilante Meio douradinho E ela tem uma textura Tão gostosa Que parece que a sombra É em creme Sabe Aquele tipo Bem aveludado Que chega quase Ser um creme Ó Essas aqui São as cores Dessas três Sombras aqui As três últimas Então ó Olha a cintilante Que coisa Mais linda Simplesmente perfeita Se for pra indicar Uma paleta Pra vocês Ó Compre uma paleta Eu ia falar Compra essa Porque pra mim Virou a favorita Da minha vida De verdade Bom meus amores Então Essas foram as minhas Comprinhas Barra presente De San Diego Na Califórnia Lembrando que A maioria dos produtinhos Que eu comprei Foi no Walmart Ou Que eu ganhei Foi do Walmart Só a paletinha Só a paletinha Da Anastasia Foi na Sephora E o tênis Foi no Outlet Tá E eu deixei Todos os preços Aqui pra vocês Qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode me deixar Aqui nos comentários Se for dúvidas De locais Em San Diego Pode me deixar Aqui também Nos comentários Porque eu falo Pro meu namorado Responder Tá Eu falo Pra ele pegar Os comentários Aí E tirar a dúvida De vocês Porque eu não manjo Nada de San Diego Mas ele passou Um mês Lá Então ele Tipo Manja bastante Pode indicar Uns locais Então me deixem Aqui nos comentários Que qualquer coisa Eu peço Pra ele responder Tá Pra mim Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De clicar em gostei De se inscrever No canal De me seguir Nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Barbarabove Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até mais Tchau